Ouça, presta atenção dele ali gente, vamos ver o cabaio, tá pronto, tá pronto, prepara ali, vamos ver agora, olha o balanço do lado, prepara o do outro, vamos agora, tá todo mundo esperando ele, vamos garoto, vamos ver, vamos ver agora a bandeira da B&B, ele já tá pitando a condição, então já vem porque não vai correr por um picado numa foto, agora rodopiou o maqueiro T.S. lá.